É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita, respeita, respeita Diretamente é, responde lá o fac 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece, pra ficar sussur Mais um dia com um, vou de naveira mó black, na cara juju Vou de novo o Alex, e uma gama na sul, tão me ligando, pra nós tumultuar Fecha comigo e tá de coração, tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Saiô, vou mandar um giro, vou mandar recalque se fuder É que esse ano é CP, é com vida nova, novos planos pra viver Vaiô, vou mandar um giro, vou mandar recalque se fuder É que esse ano é CP, é com vida nova, novos planos pra viver DJ GMT DJ GMT DJ GMT 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece, pra ficar sussur Mais um dia com um, vou de naveira mó black, na cara juju Vou de novo o Alex, e uma gama na sul, tão me ligando, pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Saiô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é CP, é com vida nova, novos planos pra viver Saiô, vou mandar um giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é CP, é com vida nova, novos planos pra viver DJ GMT Uh, 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 uh DJ GMT Que boasco! Uh, 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 uh I, fugiu de novo, FG original Respeita, 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 respeita